Música São os dias, já está indo para nós. A gente não vai ter um dia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vai, 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 vai. Vai, vai. Oh! Ele está indo sempre. Olha só que ele está indo. Olha só que ele está indo. Ele está indo. Ele está indo. Tchau, tchau, tchau.